bem vindos a mais um vídeo e ó onde eu tô na calada da noite vou fazer dumpster gente e durante o dia não tá dando pra fazer dumpster porque tá cheio de segurança aumentar o número de seguranças aqui e como eu vi no mercado e aqui tem bastante dumpster é um centro comercial tem uns quatro dumpsters e eu já dei uma olhadinha gente me parece que tem luxo eu não sei os outros dumpster vou dar uma olhada também e ó quem caiu aqui de paraquedas gosta de vídeo de dumpster vídeo de lixo luxo dos vizinhos americanos de vídeo de vlog e ainda não se inscreveu se inscrevam ative o sininho para todas e deixa aquele joinha aquele like se vocês gostarem do vídeo e bora lá gente o meu filho está dentro do carro ele vai me ajudar ele não vai aparecer no vídeo gente ele não gosta de aparecer quem segue aqui já sabe já comentei que eles não gostam de aparecer que são adolescentes da gente então mas ele vai me ajudar e eu não tô sozinha gente só pra vocês saberem que eu não tô sozinha eu sei que vocês preocupam comigo né primeiro dumpster ó olhe a gente parece que tá cheio de coisas aqui ó quebrado gente ó tô com farolete bem potente e aqui olha gente parece que tem alguma coisa ali dentro eu vou ter que entrar nesse dumpster eu vou ter que vasculhar esse dumpster tem dois quebrado mas me parece que tem dois que tá inteiro e olha isso gente gente meu deus olha isso tem um quebrado é 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 olhando aqui as vezes tem alguma coisa dentro olha ali fica só papelão as vezes eu encontro alguma coisa aqui mas a maioria das vezes é só papelão vou pro próximo dumpster próximo dumpster uh vazio muito papelão muito papelão muito papelão gente tem alguma coisa tá vazia e ali tem um saco eu vou tentar ai meu Deus perigo de vidro vela quebrada ó tem um saco ali vou dar uma olhada gente é muito papelão também então a loja tá recebendo bastante mercadoria né ó ó ó ó vou dar uma olhadinha naquele saco lá vou pegar minha garrinha nossa mas tá muito pesado gente o seu não tão peso nossa mãe deve tá cheio ó tá muito pesado ó tem até uma vela aqui caída ai meu Deus tá muito pesado não sei como que eu vou puxar ó tá até rasgando ali nossa mãe ai ai meu Deus que peso tem alguma coisa porque ele tá muito pesado muito muito pesado então tem líquido pode ser água né e aí o pessoal joga água nossa mas tá tão pesado e aí 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 é é é pesado quase que nem consegui nem tirar ah eu achei que tem alguma coisa e aí e aí e aí e aí gente do céu e aí e bem melecado aqui e aí ó os vidros tá cheio alguns olha os primeiros tudo aqui gente ou maldade ou esse aqui tá bom salvar nossa ui por isso que tá pesado ai gente olha aí o que que eles fazem caramba caramba ai tem nada não isso aqui vou pro próximo dumpster próximo dumpster próximo dumpster uuuh ó esse aqui tem vela ó mais velas e aqui opa olha olha tá cheio de cosméticos nossa que peso vou tirar e vou olhar aqui olha ali tem mais vela tem mais vela tem mais vela nossa que peso tô nem conseguindo levantar nossa mãe ai se tiver tudo quebrado né vamos ver quebrada ó olha nossa que cheirosa vela de natal acho que dá pra aproveitar né quebrar tudo e colocar num potinho abre esse saco porque tô curiosa agora tô curiosa é muito pesado é muito pesado é muito pesado quero que ele não tenha espremido ai tá vazio acho que talvez não não tá vazio olha cheinho gente ah tá cheio tá lá olha a sacolinha o que que é isso nossa nossa cofim bela Tá pesado Ai, tem vela quebrada Mentirosa Ah, o peso era da vela Ó Às vezes tem crédito Cartão da loja Cartão de presente, né? Aqui, ó, mais um Olha quantos Às vezes tem crédito Ó, cupom Ó 20% Desconto Dá pra economizar, né? Tem que pôr mais cupom O peso era a vela Essa vela tá queimada Esse que eu não vou levar A gente tá pesado ainda Olha que lindo Olha Olha Tô cheinho Tem mais duas facolas Vigilizada Tá ficando tarde Da manhã E a turma não tá assim Ó Olha Aqui a tampinha Vou ver o que tem Esse saco aqui Que tava pesado Não, não tem nada Como é que tava tão pesado? Esse também Esse aqui Olha Ó Meia Vocês viram que agora Tá melhor a iluminação? Porque agora Eu tô gravando Com o celular O celular ilumina, né? E a câmera Não tá Iluminando direito Não tem nada No vídeo Meia Ops A meia eu vou colocar ali Nas comprinhas Grátis Olha aqui Meu tempo Pesado Nossa Vai ficar um pivão O que é isso? É um saco Organizador Vou colocá-la Olha as sacolas Bonita Ah, essas sacolas aqui São boas Nossa Aqui tá pesada Tem alguma coisa Aqui Tem nada Às vezes tem joia, né? Tão pesado Dois mil anos depois Estou de volta E vocês viram Quanta coisa Vocês viram eu lá na calada da noite, gente Porque não tinha outro jeito E tá cheio de segurança durante o dia agora E a iluminação não tava boa no primeiro dumpster Porque eu tava tentando gravar com essa câmera Com essa câmera que eu tô filmando agora E eu levei, gente Eu levei farolete Levei aquele farolete que coloca na testa Aí então o elástico caiu dentro do dumpster Não consegui encontrar mais Mas eu tirei o saco do lado de fora E aí eu mostrei pra vocês, né? Eu consegui recuperar muita coisa, gente E tem também, ó As velas No outro dumpster Vocês viram que tinha muita vela Muito sabonete líquido, gente Perfume Muita coisa Eu vou mostrar agora pra vocês Porque daqui a pouco eu tenho que sair E buscar a minha filha na escola Todos esses vidros são loções corporais Olha esse daqui pra dormir Que é relaxante Gente, ó, tá cheinho, gente Cheinho Olha Nossa, que cheiro maravilhoso Aqui tem loção corporal Pro ano todo, gente Pra 2024 Nossa, que cheiroso Tem esse outro aqui também Que é pra... acho que dormir... é de lavanda Olha quantos Olha esse daqui Pra aliviar o estresse Tá cheinho, gente Cheinho E esses... Essas loções aqui são caras Ó Eles colocam Aqui uma canetinha Cobre, né? O preço Pra ninguém retornar, ó Olha o que eles fizeram Mas tudo bem Não tem problema Vou usar, né? Olha esses aqui, gente Tá... ó Tá pesado Tá cheinho, gente Tudo cheio Tudo cheio, gente Olha esse aqui Hello, gorgeous Olha esses aqui Esse aqui tá na metade Ah, esse aqui é o Champagne Toast Tem um cheiro muito bom Ó, tá na metade Olha esse Esse aqui é muito cheiroso Esse aqui tá mais na metade Eu acho que tava cheio É que eles espremeram lá, né? Vocês viram que eles espremeram e tudo, ó Esse aqui provavelmente tava tudo cheio Quando eles jogaram Ó Aí eles espremeram e tudo pra gente Mas conseguir salvar Olha aí Metade, gente E esses aqui Olha, tá cheinho, gente Esse aqui é sabonete líquido, gente Ó Sabonete líquido Esse aqui é da mesma... Aqui é da mesma... Ah não, se quiser Ross Water Nossa, olha ali Cheinho, gente Ó Esse aqui é café e whisky Hum Aqui esse outro Tá lá mais a metade Esse daqui também Esses que tá pouco Tá menos, né? É porque eles espremeram lá Olha esse daqui O que é isso aqui? Ah, esse aqui é sabonete líquido É... sabonete de lavar o corpo Sabonete corporal Esse aqui é corporal Acho que é só esse aqui que é corporal Nossa Que cheiro maravilhoso Olha esse outro Ah, esse aqui era de Halloween Ó Sabe o cheiro bom? Nossa, o cheiro é muito bom Gente, olha esse aqui Esse aqui é tipo um perfume Ó, tá cheinho E esse é muito cheiroso Que eu já até coloquei em mim Sente o cheiro, gente Sente o cheiro Pensa no cheiro Olha que bonito Pra colocar Aqueles olhinhos De colocar na parede Coloca o vidrinho aqui Olha que bonito E ó Que fofo, gente Acho que eu vou dar isso aqui De presente de Natal Pra minha filha Pra colocar álcool em gel Eles vendem É... um vidrinho bem pequenininho Pra colocar aqui dentro Aí coloca na mochila, né Criança Os estudantes colocam na mochila Então eu vou dar isso aqui de presente Pra minha filha Vou guardar, esconder dela Vou buscar ela na escola daqui a pouco Não quero que ela veja, né Ó Esses cartão Não é cartão de crédito, gente É cartão de presente E às vezes tem crédito Às vezes o pessoal vai lá Usa um pouquinho E não quer de volta Às vezes tem 5 dólares 10 dólares E a pessoa fala Não, pode jogar Olha isso aqui mesmo, ó Ali fala que tem 6 dólares E 24 centavos É... esse aqui, ó Gift card Então... é cartão de presente Gente, não é cartão de crédito Vou mostrar pra vocês as velas Ó Pensa numa vela cheirosa, gente Olha isso daqui Tá inteirinha, ó E não tá nem quebrada Diz que tá demo Não tá demo de nada Olha isso daqui Nossa, que cheirosa E eu tenho que aprender A fazer as velas Derreter e fazer Aquelas velinhas pequenininhas Eu vou guardar Porque eu vou Começar a fazer, né Aí eu gravo o vídeo E mostro pra vocês Que eu não sei fazer, gente Eu nunca fiz Tem que assistir uns vídeos, né Assistir uns vídeos da Adeline Que ela já Tá craque Ela faz umas velas lindas Olha essa vela aqui, gente Dá até pra usar, ó Só tá quebradinha aqui do lado Nossa, que cheirosa Já vou deixar aqui Já vou queimar ela Terminando de decorar A casa pro Natal Aí vou colocar Limpar a casa e Colocar umas Estender umas velas bem cheirosas Já vou deixar do lado Essa aqui dá pra usar Não precisa nem tirar o vidro Ó E essa daqui também Só que essa daqui Tá mais quebrada E se queimar Ela espalha todinha Ela fica Sabe? Ela se espalha Eu já tentei queimar Sem Estar os vidros Em volta Olha essa daqui Cheirosa, gente Nossa, que vela cheirosa Ah, essa aqui é Champagne Toast É do mesmo cheiro No mesmo perfume Daquele sabonete líquido Que eu mostrei pra vocês Hum Gente, que cheirosa Dois quebrados Mas dois inteiros Olha esses Que lindos Esse daqui Tinha um quebrado E eu derrubei Lá no dumpster, gente Aí quebrou mais um Acho que esse daqui Que quebrou Mas olha quantos Tem ainda Então eu vou adicionar Mais bolinhas Na minha árvore de Natal A minha árvore Tá ficando linda, gente Próximo vídeo Vai ter Decoração Vou mostrar pra vocês E esse negócio aqui, gente É um ralador Ralador De alho Gengibre Chocolate Olha que legal Dá pra fatiar E ralar Eu nunca tinha visto, não E esse difusor, gente Pra colocar no carro Olha que chique Uma ótima opção De presente, né Olha aí Acho que o meu marido Já tem presentinho Ó, vocês viram Que tava quebrado Mas eu posso aproveitar A parte de cima Pra colocar no arranjo Que eu tô fazendo aqui Na sala Já vou aproveitar Tô precisando De umas frutinhas Dessas aqui Então já vou aproveitar E esse negócio aqui, gente Não sei o que é isso Tinha um lá quebrado Gente, comente aqui Será que é pra colocar água Ali dentro? Será que é um decorativo? Ó Estranho, né? Nunca tinha visto isso, não Ó, tinha uma tiara Olha que bonita Um brinquedo Pra criança Só dar uma lavada Uma esterilizada, né Dá pra usar Ó, cílios Não sei colocar Não sei grudar Gente, já tentei De repente eu consigo agora Não sei Aqui tem Aqui tem Ó Uma lancheira Gente, olha que linda Ó, tá inteirinha Ó Tá inteirinha Não sei se ela tá fechando Não sei se ela tá fechando Eu acho que tá fechando Aqui Tá fechando Perfeitamente Olha Ó, gente Que linda E tem Olha esse achado Que chique Eu acho que esse é pra fazer chá, né Olha Eu não sei se é acrílico Parece que é vidro Gente, é pra fazer chá, né Ó, tem um pedacinho ali Um sachezinho de chá, ó Olha que presentinho E também tinha Uma tela Eu acho que é Tela pra proteger celular, ó Eu não sei Pra qual celular que é Mas eu vou ver com meu filho De repente até serve pro celular dele, né Não sei Olha Tem uma ou outra que tá quebrada Só tem uma quebrada Ah, não Tem duas quebradas É que eles jogaram lá no dumpster Eu acho que de repente choveu Aí umedeceu, né Ó Presentinho pra minha filha Escova Não sei se tá muito perto Vou mostrar assim Porque eu acho que é mais fácil pra vocês verem Porque, ó Senão fica É muito longe Ó, presilha A gente usa muito Ela tinha bastante dessas presilhas Maquiagem Nossa Olha Gente Ó Parece que tá seco Não, não tá seco não É uma marca muito boa De máscara Não tá seco Não achei que tava seco Olha, da Elf, gente Que que é isso aqui? Sirian Ó Ó Pincel Olha isso, gente Tá novinho Pincel Esse daqui Eu não sei o que é Eu acho que é máscara também Olha Nossa, mas que máscara gosta Gente, ó Tá inteirinha Renegade Nunca vi essa marca E tem mais coisas aqui, gente Tô mostrando de perto Porque assim Não falei Mais fácil Ó, que bonito Esse Ah, eu comprei um parecido Uma vez pro meu marido Pra colocar carteira Colocar moeda Ó, óculos Relógio Telefone É um kit muito bom Pra dar de presente Ah Olha isso, gente Eu acho que tem que montar, né Não sei como que faz pra montar Estranho Acho que é assim Ah, eu acho que tá quebradinho aqui Mas, ó, tem a madeira Olha aí Dá pra colar Ó Cês tão vendo aqui? Só tá trincadinho Olha aí Onde que faz o celular Então é assim O celular vai ali Encaixa, né Ó, gente Cês viram como que é? É de ficar aberto Eu achei que era de fechar Olha aí Uma ótima opção pra presente É só colar ali com uma colinha Vou guardar porque Eu posso, de repente Não sei Tá com meu pai Sei lá Meu pai Meu pai ia gostar Vou colocar as coisas dele Ixi, Maria Agora não tô conseguindo olhar Ok Uma ótima opção de presente Presentinhos lá no dumpster Tá cheio de presente E olha isso Gente Tava lá Colgado É Uma xícara Tem a maior Ó, e é louça E ó A asa tá quebrada A asa da maior Mas da menor Tá inteirinha Ó, que bonito Outro presentinho Ó, aqui tem mais O que que é isso aqui Healing face Energize Negócio de energético De rosto Ah É um difusor Mas não tem líquido nenhum Eu acho que não vai líquido Não sei Hoje pra colocar líquido, né Eu não entendi, gente Não entendi Isso aqui não Mas não tá nem aberto Ó, não tá faltando Eu acho que é assim mesmo Depois eu vou ler Não entendi Ih, gente Olha isso Da Michael Kors, gente Da Michael Kors Tá tudo aqui, gente Com dois cintos Da Michael Kors Gente, olha esse E tem uma fivela Então, ó Parece que tinha mais uma fivela aqui Tá faltando a fivela A outra Por isso que eles jogaram A gente tem que encaixar a fivela, né Então dá pra usar Dá pra usar os dois cintos Usa a mesma fivela pros dois Quando quiser usar o caramelo Tira a fivela daquele outro ali E coloca aqui Olha, gente Da Michael Kors Quanto que tava isso aqui Ah, eles cobriram o preço ali Aqui o preço Cento e dezoito dólares, gente Um cinto desse Que presentão Olha Gente, quanto que custa um cinto da Michael Kors No Brasil? Comente aqui Que eu não sei quanto que é no Brasil Ó, dois cintos da Michael Kors Lá no dumpster, gente E agora? Vamos ver mais aqui Ó, tem mais Muitos cintos e dezoito dólares Ainda tem mais uma caixa Pra mostrar pra vocês Nossa, tem mais uma caixa, gente Esse dumpster tava recheado Ó, uma maquiagem Não sei o que é, não Eu tô achando que é base Ó, tem mais Dos prendedor Ó, são três prendedor Quatro Olha ali, quatro, gente E mais maquiagem De repente, danificada também, né Não sei Ah, não tá não Olha ali Só tem um quebrado Ó Que cores bonitas, né Ó Acho que esse aqui é um iluminador Ah, gente Não sei Eu não sei me maquiar Tem que aprender, né Que eu encontro tanta maquiagem Ó Eu acho que é de criança Pelo tamanho Tudo da Nike, gente Ó, de criança Olha ali que bonitinho Uma Duas Três Três cuequinhas, gente Ó, esse da Calvin Klein Ai, marcas diferentes Olha esse, gente Da Calvin Klein Que chique Uau, eu acho que é criança de Dez, onze anos Tamanho médio Tinha esse saco aqui Não sei o que que é isso Eu acho que dá pra usar Assim como Assim, pra guardar coisas, né Dá pra eu deixar dentro do carro Até Ó Ou pra viagem, ó Colocar a roupa suja dentro Organizar, né Então por isso que eu peguei Ó E aqui tem mais, gente Meia Olha Olha esse pé Olha essa marca aqui Uma marca muito boa Balega Ó Tá faltando Ó Dois pares Tem também Cuequinha Calcinha Não sei Não tá usado Não tá usado Por que jogar a calcinha fora? Ah, uma calcinha Criança Tá novinha, né Olha o tapete Que lindo Jogado lá no lixo E eu vou colocar Do lado de fora Na frente da porta Pra decorar agora Pro Natal Que lindo, né Que achado top Eu não tô vendo Nada de errado Aqui, gente Ai, tá aqui Tá aqui O erro Tá despregado Mas dá pra pregar Gente, olha que lindo Pra ir na praia Olha esse kimono Ai, vocês sabem Que eu amo kimono, gente Olha aqui Que kimono lindo Ó Não combina Com a camiseta verde, né Mas Gente, olha que chique Dá pra usar assim No dia a dia Não precisa só Pra ir na praia Pela cor, né Ó Olha aí Mais kimono Pra minha coleção Mais um kimono Pra minha coleção Que chique, gente Tem nada a ver Com a camiseta, né Tem que ser uma Azulzinha beige Branca Ou preta Gente, olha que lindo Amei Agora o chapéu Eu não sei Não sou muito Chegar no chapéu, gente Ó Meu celular Tá tendo notificação Que é do grupo O pessoal Tão postando lá Tão doando O pessoal doa Muita coisa No grupo, gente Muita coisa Olha ali o chapéu Que? Ficou bonito? Gente, olha que chique Eu acho que vai atrás, né O laço Já é hora de buscar A minha filha na escola Já são Duas e quarenta E eu tenho que buscar ela, gente O meu filho não foi pra escola hoje Não tava se sentindo bem de manhã Ai, ai, ai Então eu tenho que buscar ela, né Aí eu mostro um pouquinho pra vocês Como tá essa tarde Provavelmente Ó, hoje é segunda-feira Provavelmente vocês vão ver esse vídeo amanhã Vai ser terça-feira E Esquentou um pouquinho aqui Essa semana Esse final de semana E eu acho que Vai esfriar de novo lá Por quinta-feira Esfria Hoje tá 77 graus, gente 77 graus É É o Farent Não é o Celso Então Tá Tá fresco, né Não tá assim Frio Não tá muito calor também, né Ó O policial já parou alguém Ele adora Dar uma multa, gente Ele tasca a multa Ele já me deu três multas Eu acho que eu comentei aqui no canal Que me deu três multas Bobeira, gente Bobeira Esqueci minha carteira em casa Troquei de bolsa Esqueci de trocar Pegar a carteira e colocar na outra bolsa Uma saga Pra cruzar essa avenida aqui Pra entrar aqui na escola Os carros não param Tem um menino ali que eu conheço Ele é filho de uma amiga minha É uma saga Pra cruzar aquela avenida O pessoal não deixa Não dá chance pra gente Vou pegar a Sofia agora Vou pra casa Aí eu vou editar esse vídeo, gente Vocês sabem que eu Eu edito meus próprios vídeos, né Olha, eu não sei o que o pessoal tá fazendo Eles não ficam nem na direita Nem na esquerda Ficam no meio Sofia tá vindo Quanto luxo, gente Quanta coisa eu recuperei Que dá pra aproveitar Que dá pra presentear, né Muito presentinho lá no dumpster E as bolinhas de Natal Tinha algumas quebradas Acho que umas duas ou três quebradas O restante tava tudo inteirinho Eu vou colocar na minha árvore E eu tô gravando Eu não terminei de decorar ainda Dentro da casa A gente tá levando um tempo Porque eu tô indo lá nos condomínios luxuosos Então eu acabo Aí eu paro Depois eu continuo E a árvore que eu tenho Na sala da frente Ela é enorme, gente Tá dando um trabalho Tá levando bastante tempo Pra terminar de decorar ela E as bolinhas que eu encontrei lá no dumpster Eu vou colocar na árvore Vocês vão ver E já tô editando também Então o próximo vídeo vai ser A decoração interna da casa E depois eu vou decorar Final de semana Eu vou decorar do lado de fora Porque eu tô com um projeto, minha gente Quem assistiu os vídeos anteriores Viu que encontrei dois vasos lindos E eu vou pintar os vasos E eu vou colocar arranjos no vaso E vou colocar na frente Na entrada, na porta Perto da porta Na frente da casa Eu acho que vai ficar muito legal Gente, então tem muito vídeo Ó, top chegando Vídeo de lixo luxo também Essa semana vai ser Eu acho que o pessoal Ó, o pessoal tá jogando muita coisa Então, tô jogando presente, gente Eles ganham presente e jogam no lixo Não gostam do presente e jogam no lixo Então é muita coisa, né E é isso, ó Quem gostou Deixa aquele joinha Aquele like E até o próximo vídeo, então